Pega o Tonete pra limpar esse ouvido aí que vai escutar suas bravas mesmo DJ Punk, tá ligado? Moleque é bravo, não é bravo, hein? Alô DJ Davi Felipe Davi Felipe Tamo junto Lança pra elas Sou sua fã Só os jovens andando de lanche Tão pagando o rolê com pau É normal, é normal, é normal, é normal Quer se envolver com a novinha de jet Se aposentar não trabalha no sol É normal, é normal, é normal, é normal Mas só faz um favorzinho Só faz um favorzinho Fazer tudo que eu mandar Pra ganhar pixel ou um presentinho Só um favorzinho Só um favorzinho Fazer tudo que eu te mandar Pra ganhar pixel ou um presentinho É normal, é normal, é normal, é normal Ele faz tudo que você quiser Te tá ligado e depois tá com a pau É normal, é normal, é normal, é normal Ele não cobra muito caro Vem até te amo no promocional É normal, é normal, é normal, é normal Ele faz tudo que você quiser Te tá ligado e depois tá com a porta Com a porta, com a porta, com a porta, com a pau Te tá com a guarda e depois tá com a pau Depois tá com a porta, com a porta, com a pau Só os jovens andando de lanche Tão pagando o rolê com pau É normal, é normal, é normal, é normal Quer se envolver com a novinha de jet Se aposentar não trabalha no sol É normal, é normal, é normal, é normal Mas só faz um favorzinho Só faz um favorzinho Fazer tudo que eu mandar Pra ganhar pixel ou um presentinho Só um favorzinho Só um favorzinho Fazer tudo que eu te mandar Pra ganhar pixel ou um presentinho É normal, é normal, é normal, é normal Ele faz tudo que você quiser Te tá ligado e depois tá com a pau É normal, é normal, é normal, é normal Ele não cobra muito caro Vem até te amo no profissional É normal, é normal, é normal, é normal Ele faz tudo que você quiser Te tá ligado e depois tá com a porta, com a porta, com a porta, com a pau Te tá com a guarda e depois tá com a pau Depois tá com a porta, com a pau Te tá ligado e depois tá com a pau Up you bitch Up you bitch Up you bitch Up you bitch